E aí galera, desratização na Vila São João Nós estávamos seis aí Como é que é feito o trabalho aí É um pouco aí do nosso trabalho Vou mostrar para vocês aí galera É um pouco do nosso trabalho aí que a gente encada Sem corte aí para vocês verem E aí galera, está montada a matinha E dá rumo nós para a próxima E aí E aí